Um dos jogos mais vistos de sempre. 3 milhões e meio de telespetadores. O estilo de jogo, a maneira de pensar, ganhar. Se eu estiver bem e todos estiverem bem, tudo será mais fácil. Temos de ter um objetivo e o sonho de poder conquistar um europeu. Procura-se e conquista-se. Vamos bater este recorde e acreditar na vitória da seleção contra a Áustria.